Salve Rabavir de novo, galera eu estou aqui na 101, indo aqui na garra de um chegado e a casa dele fica perto do buraco, vocês lembram do buraco aí que deu na televisão, buraco azul, aqui do meu lado é a Coabinal, a Pernambuco, para vocês ir lá até o buraco, aqui a casa dele fica perto do buraco, é só vocês virem por aqui, estou saindo de Pernambuco, aqui ainda é Pernambuco, 101, sul, no sentido do sul, então vou mostrar um dos acessos para ir para o buraco, a casa do rapaz é lá perto do buraco, vou lá pegar um óleo, aqui já saindo de Pernambuco, mas ainda é Pernambuco, você vai entrar nessa primeira saída aqui ó, da pista local, para ir para o buraco, buraco azul, que agora é buraco preto, e vai entrar aqui ó, do lado do atacadão, aí está vendo, vocês vão entrar do lado do atacadão, aí para o buraco azul, pode aqui pegar direto até o final, e aí e aí e aí Tchau, tchau Tchau Chegando aqui galera, no final dessa avenida Ó, tem um posto de gasolina aqui Vocês vão pegar essa rua aqui da minha frente Ó, atravessa aqui e entra nessa rua aqui Pode seguir direto Tchau 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 Chegou no final da rua Esquerda e direita Ó, esquerda e essa direita aqui Ó Ó, o campo da América fica ali Tchau 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 Aqui no final da rua pega a esquerda Ó Ó Esquerda tem esse valão aí, ó Que não é Lagoa Azul É o valão mesmo Ó Só seguir esse vídeo que você chega no buraco Lembrando que tem outros locais, né Eu tô vindo aqui pro... Pelo lado do atacadão Então o caminho é por aqui Vamos, galera Ó Ó Chegando aqui no final, ó Pega a direita Ó Chegou a direita Buraco aí na frente, buraco Tá aí o buraco, ó Como é que tá, ó Fecharam o buraco, ó Tá vendo aí? Hoje é sabadão Olha como é que se encontra o buraco, mano Fecharam tudo, meu Só lembrança agora do buraco Cadê a água azul? É isso aí Olha aí Valeu, rapa Gostou do vídeozão aí, do buraco? Deixa aquele like, ó Tá vendo? 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 Tchau.